Alô, som? Opa pessoal, bom dia. Eu sou o Matheus Castelo, vou apresentar para vocês o Kernel Linux Pin Control Subsystem. O título melhor dessa palestra seria GPIO Subsystem, porque eu vou falar mais do GPIO do que do Pin Control, mas eu tenho que falar do GPIO para a gente entender os dois subsistemas. Bom, eu tenho 27 anos, não parece, mas tenho. Sou formado em ciência da computação na Unifenas, sou de Alfenas, Minas Gerais. Me formei em 2014 e estou desde 2015 no CIDIA, o Instituto da Samsung lá em Manaus. E lá eu trabalho com o time de System, que trabalha com essa parte de Linux Kernel, para os celulares da Samsung, sistemas embarcados ARM. E na comunidade Open Source, eu tenho alguns patches, algumas contribuições para o Pin Control do BCM2835, que é o processador dos Raspberry Pi. Como eu trabalho nessa área, eu pensei, como é que eu vou começar no Open Source? Vou dar as minhas contribuições para o pessoal maker. Então, eu dei essas contribuições no Pin Control do BCM2835. E o CIDIA, eu estou aqui pelo CIDIA, pelo Samsung Instituto de Desenvolvimento para a Informática da Amazônia, que é lá em Manaus, é o Instituto, eu trabalho num time que nós somos responsáveis pelo software que é entregue aqui para os dispositivos que são comercializados aqui na América Latina. Então, nós temos todo o stack do Android lá, o desenvolvimento. Desde, como eu disse, do bootloader até a parte mais alta da distro do Android. o user space, parte visual e tudo, designers, tudo isso. E também temos um estúdio de games lá, a Black River Studios, que é a única, parece o único estúdio de games fora da Coreia, da Samsung, aqui no Brasil. E nós temos um stand lá fora, temos vagas. Quem estiver interessado aí, pode aparecer lá no nosso stand, que nós estamos precisando de vocês. Vamos entrar aqui na nossa agenda. Eu vou falar bastante sobre o GPIO, fazer um overview do GPIO, falar o que nós temos de diferença entre o GPIO e o Pin Control subsystem, mostrar alguns exemplos de como utiliza cada um desses subsistemas. E, no final, falar um pouco do Pin Control subsystem, só sobre o Pin Control subsystem. Bom, o que é GPIO? Já está batido isso aí. GPIO são os pinos do nosso processador. Isso aí é uma caixinha preta para a gente. Ali tem um da arquitetura ARM. Isso aí está encapsulado em uma caixinha preta para a gente. A gente não sabe o que tem ali dentro. A gente faz software para ele, que é o ARM V7 Instruction Set, ou o ARM V8 Instruction Set. Mas o que o processador externa para a gente? Pinos. Então, nós vamos ter esses pinos de entrada e saída, e é assim que a gente vai conversar com essa caixinha preta aí. Então, dependendo do fabricante dessa caixinha preta, cada pino vai ter uma funcionalidade. Dependendo do fabricante, eu tenho que verificar que funções esse pino pode ser. Às vezes, ele não é só a entrada e saída. Pode ser que um pino específico seja para um protocolo específico. Então, eu tenho que saber isso com o fabricante. Aqui é um modelo genérico, o meu chip, que só tem um pino. Para quê? Não funciona para nada. Mas, é só para mostrar os bloquinhos que nós temos dentro da caixinha preta. Para a gente setar o pino para um input ou para um output, eu tenho que ter essas funcionalidades dentro do processador. Eu tenho que ter blocos de multiplex, para selecionar se ele vai ser input ou output. E vou ter blocos de configuração de estado elétrico desse pino. Se eu vou deixar ele em pull up ou pull down. Então, isso tem que estar bem definido na nossa cabeça. Tem blocos de multiplex e blocos de configuração do pino. Um exemplo bem simples é utilizando o Arduino, por exemplo. Vou fazer um Hello World no Arduino. Fazer o blink lá do pino 13, que é o LED. O que é a primeira coisa que a gente faz na programação? É o setup. Eu tenho que setar o pino para ele ir para output. E é isso que eu faço. Ele está abstraindo o que está acontecendo lá dentro do processador. Mas tem alguma coisa aí, por detrás, algum software, que está indo lá nos registradores de multiplex e escrevendo nesses registradores e setando o nosso pino para output. Então, ele vai ativar o nosso bloquinho de multiplex de output. A mesma coisa acontece quando eu faço o input. Só que aqui, no caso do Arduino, a gente só tem o pull up. Então, aqui eu estou fazendo o multiplex e o configuration. Estou setando o pino para input, para leitura. E estou setando também o estado elétrico dele, que é o pull up. Então, nós vamos ter esses dois bloquinhos aí em funcionamento. Tanto o multiplex, quanto a configuração do pino. Certo? Bom, voltando para o Linux. Quais são as diferenças do GPIO subsystem para o pin control subsystem? O GPIO subsystem é simples. É como se fosse no Arduino. Você vai setar o pino ali para input, output, requisitar o pino, né? Falar, olha, meu driver está usando esse pino. Falar para o kernel como um todo, olha, esse pino é meu. E fazer as funções de leitura e escrita de estado do sinal desse pino. Pin control, não. O pin control é... Eita, rapaz. Agora não. Sai daí. O pin control não. O pin control não é tão simples. O pin control é mais para a configuração do hardware ali. Você pode até utilizar ele dentro do driver, né? Para requisitar pino e tal. Mas eu, assim... Eu acho melhor você utilizar o pin control com os device trees para configurar o teu hardware como um todo. Então o pin control, ele não vai setar só input, output. Ele vai setar todas aquelas funções alternativas que o fabricante vai dar para o pino. E também selecionar todas as configurações elétricas do pino. O vendor pode dar várias configurações elétricas. Não só pull up e pull down. Tem outras configurações elétricas que a gente pode setar naqueles bloquinhos dentro do processador. Bom, e aqui a gente tem um exemplo utilizando a lib do GPIO, dentro de um driver mesmo. E aqui é a biblioteca velha. É a API velha. É a que a gente chama de legacy. Ela não vai receber da comunidade mais coisa nova. Essa aí já acabou. Ele é mantido ainda dentro do kernel para manter a AB e outros kernels mais velhos utilizando essa API. Bom, o que a gente precisa aqui para utilizar a GPIO? Primeiro, eu tenho que ter esse include do Linux GPIO para utilizar a API. Vou fazer o parse do device tree. Quem aqui já trabalhou com device tree? Já viu alguma coisa de device tree? Temos duas pessoas. Bom, eu vou mostrar aqui um pouco de device tree então. device tree, eu não sei se as pastinhas estão dando para ler aí. Mas esse aqui é o source do Linux. Estou aqui em ARC. ARC vai ter só a coisa de arquitetura. Só a coisa de ARC aqui. Configs. Não, é boot. DTS. E aqui vão ter todos os arquivos de device tree. Vou utilizar aqui o caso do RASP e BearPie. Que nós temos o BCM2835. BCM2835. RPB0. Isso aqui é um device tree. Estou falando device driver. É device tree. Esse aqui é o device tree. O que é o device tree? Geralmente, computadores pessoais, x86, eles têm um barramento de ACPI, que a gente fala. Tem um subsistema no Linux de ACPI, certo? E ele se auto-enumera. Se você tem um peripérico ali, ligado nesse barramento, ele vai se auto-enumerar para o kernel. Ele vai falar, olha, kernel, eu estou aqui conectado. Eu estou conectado nos tais pinos e eu sou compatível com o driver tal. Beleza? Beleza. Vou te conectar no kernel e você vai funcionar. Show. Acabou. No caso da ARM, nós não temos isso. É um sistema, para sistemas embarcados, nós não temos o luxo de ter esse ACPI. Então, o que a gente faz? O que a comunidade fez? Ao invés de deixar esses pinos hard-coded nos drivers, a gente vai fazer uma forma de criar um arquivo em que vai estar descrito esse hardware para o Linux. E é isso que é o device tree. É só para você definir o seu hardware. Por exemplo, aqui, olha só, a gente tem o Raspberry Pi Zero, a gente pode ter ali o Raspberry Pi P, o B Heavy 2, o B Plus. Todos esses caras aqui, eles utilizam o mesmo processador como base. Então, a gente pode ver que a gente tem includes aqui, os device trees, que, vamos dizer assim, tem a descrição de periféricos que são comuns para todo mundo que utiliza aquele processador. Então, eu não preciso reescrever isso, eu só vou reescrever a descrição para o meu hardware, para a minha plaquinha ali que eu estou fazendo. E se a gente ver aqui, olha só, a descrição de hardware, vou mostrar aqui uma parte que é mais simples, que é a parte de UART, a serial. E, olha só, eu defino o pin control dela, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como é que funciona isso. E ele está setando aqui as funções alternativas para eu acessar a serial nas portas aqui da GPIO 32 e 30. E estou falando aqui que ele vai funcionar, esse status aqui, ok. Outra coisa que a gente tem que entender, para device trees, é o compatible. Lá no ACPI tem também isso, que você tem que dar match do dispositivo, do periférico, com o driver. Como é que ele faz isso? Pelo compatible. Aqui eu tenho um driver genérico aqui, que eu escrevi, mas não está aqui. Esse aqui é o RPI, está certo. Deixa eu ver o negócio aqui. Estou no labs, vou dar um, só um minutinho. Vou mudar aqui. Ah, eu tenho mudança. Beleza. Mas não está aqui. Mas, ok. O que eu vou fazer? Esse compatible aqui, olha só, é para dizer para o meu device driver, que ele vai ter, no device driver, olha só, eu vou mostrar aqui a parte de pin control, que é a parte que eu tenho mais, ele fica aqui em drivers, pin control. Aí, dentro de pin control eu tenho o vendor, BCM aqui, no nosso caso, pin control BCM2835. No driver, eu vou ter uma área para o match desse compatible. Então, quando o kernel for lá no subsistema de device trees, device trees bindings, ele vai fazer o parse lá do nosso device tree, vai verificar o compatible, e vai verificar junto com a tabela de compatible do meu driver. Esse é igual àquele, deu match. Então, eu vou utilizar esse driver aqui, para todo mundo que estiver lá no device tree compatible, com essa string aqui. Em suma isso. Tá bom? Então, a mesma coisa lá. Vamos voltar para a apresentação. Aqui eu tenho um driver genérico. Eu tenho ali o compatible dele, que é vendor mydev. Aqui no meu driver, eu vou ter aquela tabela de match. Ele vai fazer o match com esse cara, vai fazer o load do meu driver. E aí, eu vou fazer o parse do pino. Olha lá. Eu vou ter GPIOs. A GPIO mãe do processador, que eu defini lá no common do processador, esse GPIO. O pino que eu vou utilizar no meu driver, que é o 23. E ele vai estar com o sinal baixo. Isso na descrição do hardware. E aqui, eu tenho que utilizar a API do device tree bindings, OFGETGPIO. Que aí, ele vai pegar esse pino aqui para mim. Ele vai pegar esse carinha aqui, 23. Beleza? Por que isso? Porque eu posso fazer um kernel, eu posso compilar o meu kernel, o binário do meu kernel, e ter a descrição de hardware à parte. Eu posso utilizar esse kernel para outras placas, e por aí vai. E só mudo o device tree binary, que é o compilado do device tree source. Então, eu posso mudar esse pino aí depois, recompilar esse device tree, e eu vou reutilizar o mesmo driver, só que num pino diferente. Eu não faço hard-coded ele no driver. Tá bom? E aqui embaixo, eu utilizo o GPIO request, que é para falar lá para o kernel. O kernel, olha, esse cara aí é meu. Tá bom? E dentro do Linux GPIO, vocês podem ver as outras funcionalidades que nós temos. O GPIO, sempre começa assim, GPIO write, GPIO read. E aí você passa o pino. Você passa o número do pino que você pegou no device tree. E aí nós temos a nova GPIO lib, que aí ela já vem pronta para device trees. Ela já foi pensada para funcionar com device trees. Você vai ter que utilizar o include do Linux GPIO consumer. E aqui, olha só, a gente não faz mais o parse do device tree. Ele já vai abstrair isso para a gente. E eu vou pegar aqui, olha só, só uma label do nosso device tree. Aqui de novo, o nosso driver genérico. Eu faço o compatible dele, ele faz o match. Seto um nome para esse request, que é o clap trigger. E aqui é que está o pulo do gato. Eu não vou ter só GPIOs. Eu vou ter uma label na frente. Olha só. Que é o triggers, que eu coloquei aqui. Está até errado ali, está faltando um S. Isso aqui não vai funcionar. Mas, releve. Tem um S lá, tá bom? Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o triggers GPIOs e vai saber que eu vou utilizar o pino 23. Só que ele não vai retornar para mim o pino. Ele vai retornar para mim uma estrutura de descrição que fala que eu requisitei aquele pino e aquele pino é meu. Entendeu? Eu não tenho mais o pino. Isso ficou abstraído. Eu não tenho mais o pino. O kernel não sabe mais do hardware. Ele só tem essa descrição lá do device 3 e eu estou requisitando isso pelo nome do GPIOs. Trigger GPIOs. Então, ele vai linkar isso no meu drive e eu vou utilizar o pino 23. E a mesma coisa. Aqui eu posso verificar, porque é uma estrutura, não vai retornar um número negativo, ele vai retornar um erro. Aí eu tenho que utilizar esse isError para verificar se teve algum erro no meu request. Porque o Linux vai verificar se você pediu o pino, mas vai verificar com outros drivers, se você já requisitou aquele pino. Então, ele vai retornar um erro. Se um driver pediu o mesmo pino que você, já está sendo utilizado. Você está fazendo porcaria aí. E aí, no caso da API nova, vocês podem ver nesse Linux GPIO Consumer.h, quais são as funções que a gente tem para utilizar com a API nova. Que é o GPIO de alguma coisa. Write, read e por aí vai. Só que você não vai passar mais para ele o pino. Você vai passar a descrição. Você vai passar a estrutura de descrição. E para acessar a GPIO via UserSpace? Saímos dos drivers, saímos da ring zero, lá do kernel, e fomos para o UserSpace. Para acessar a GPIO no UserSpace. Bom, a gente sabe que o kernel é que faz o gerenciamento do hardware, certo? Ele tem System Calls, que externa isso para o UserSpace. Temos bibliotecas que fazem essa abstração da System Calls para a gente. E aí, a nossa distribuição, a nossa aplicação, utiliza isso lá em cima. Mas, todo o acesso ao hardware tem que ser feito pelo kernel. Então, se você for fazer isso no UserSpace, pense bem. É melhor você fazer um driver. Melhor você escrever um driver. Não é difícil, a API está toda lá. Escreva seu driver. Até essa apresentação é baseada na apresentação do Linux Wallet, que é o criador do PIN Control Subsystem. O criador e mantenedor do PIN Control Subsystem. E na apresentação dele, acho que foi em 2015 que ele deu essa apresentação, no Embedded Linux Conference da Europa. E um dos slides deles é isso aí. Quais são as regras para acessar o GPIO da UserSpace? A primeira regra, você não acessa o GPIO pela UserSpace. A segunda regra, você não acessa o GPIO pela UserSpace. Em caixa alta. O cara ficou bravo lá na apresentação dele. Terceira regra, leia a documentação da GPIO. Você vai ver, não é para você acessar ele via UserSpace. E quatro, use o Chartered Device. A última regra é, se você não tem como mesmo, você não quer escrever o seu driver, ou então você tem uma, por exemplo, você está lá com um protótipo. Você quer testar esse protótipo da sua plaquinha lá, na protoboard, sem escrever o seu driver, só para ver como é que vai ficar ali, tá bom. Você pode testar isso utilizando o Character Device. Mas depois, acho melhor você escrever o seu driver. Tem duas formas de fazer isso via UserSpace. A primeira forma é via SysClass GPIO. Que aí ele vai criar para você um device de GPIO lá. Vai criar um SysFS, né? Do device GPIO lá para você. Você vai setar o pino, vai exportar esse pino e ele vai criar esse pino lá para você acessar. Mas não é recomendado. Eu não vou dar nem exemplo aqui, porque não é recomendado mais utilizar o SysClass GPIO. E a forma correta é utilizar a API da GPIO Lib. Tá? Tá bem... Não está dando para ler ali, né? Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. 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 Rapaz, meu git está doidão aqui. Vou tentar dar um zoom aqui no código. Melhorou, né? Beleza, o que a gente precisa para utilizar a API do GPIO? Isso aqui é um programa user space, um C normal. Vou incluir o Linux GPIO, esse cara aqui não é do kernel, não é o header do kernel. É o header da GPIO libc mesmo. Vou fazer um programinha normal em C. Opa, foi demais. Vou precisar de duas estruturas aqui, uma de request, que eu vou fazer o request, que nem eu faço lá no driver, vou requisitar o pino. E uma estrutura de data, que essa estrutura de data vai armazenar os níveis de sinais para mim, tanto para escrita como para leitura. Estou pegando aqui o número do pino via argumento, porque eu estou no user space, eu vou executar esse meu programa, vou passar o pino como argumento. E vou abrir esse cara aqui, o dev GPIO chip zero, que é o character device do meu GPIO aqui. Por que é zero? Porque só tem um, é do meu processador. Se eu linkar, colocar um periférico aqui que seja para ter mais GPIOs, pode ser que você tenha lá um GPIO 1, GPIO 2 e por aí vai. Mas geralmente a gente tem a zero, que é a do processador. Vou fazer o request, vou passar o pino no request, vou passar quantos requests eu vou fazer, quantos pinos eu vou fazer. Porque você pode fazer isso de vários pinos. Que nem no device 3, você pode colocar vários pinos lá. E, do mesmo jeito lá do device 3, você tem que dar um nome para esse request. Você tem que dar um nome. Eu coloquei aqui um nome teste no consumer label da estrutura. E fazer o IO control. Esse IO control eu passo o descritor do arquivo que eu abri lá, o dev GPIO chip, e passo para ele que eu vou fazer um line handle. passando os dados do request, passando o ponteiro do request. E aí ele vai retornar para mim um outro descritor, o handler fd, desse IO control. Se der certo aqui o meu request, esse cara aqui vai ser válido. E aí eu vou fazer um blink aqui, um IO para sempre. E no data values eu passo o estado do sinal que eu quero. Um para alto, zero para baixo. E aí ele vai blinkar aqui para mim. E eu tenho que fazer o IO control também. O GPIO handle set aqui para escrever esse data, olha só. Que é o valor do sinal. A mesma coisa para ler. Ao invés de usar o GPIO handle set, eu vou utilizar o GPIO handle get. Simplesinho. Mais... Melhor escrever seu drive. Vamos entrar agora na parte do pin control subsystem. O pin control subsystem, como eu disse, tem duas funcionalidades. Ou fazer um pin multiplexing e o pin configuration. Aqui a gente tem o esquemático do BCM 2835. E os que estão em vermelho ali são os registradores, são os blocos de registradores. Não está dando para ler aí, né? Aí atrás não está dando para ler, né? De jeito nenhum, né? Agora? Melhorou? Então, olha só. Eu vou ter para o pino, né? Aqueles mesmos bloquinhos que eu falei lá no meu genérico. Vou ter os pull states. Vou ter os outputs, inputs, states. Vou ter os multiplexes aqui, certo? E vou ter os registradores que eu vou escrever nesses registradores para setar cada uma dessas configurações. E quem sabe que bits que eu vou escrever nesses registradores? O fabricante. No datasheet do fabricante vai ter cada bit e eu vou ter que escrever para esse tal bit para colocar ele para output, no registrador tal. E isso fica no kernel Linux, fica dentro de drivers, pin control, o fabricante, o nome do fabricante. Pin control, fabricante de novo, o modelo do processador .c. Lá no caso do nosso Raspberry Pi, é esse cara aqui. O pin control BCM 2835. Ele está lá no drivers, pin control BCM. Certo? É esse cara aqui que vai ter toda a lógica, né? Que vai fazer o parse do device tree do pin control. E que vai setar os registradores de forma correta para setar os inputs, outputs e estados elétricos do pin. Então, isso aqui está batido, pin multiplexing. A gente vai setar as funções alternativas dos nossos pinos. E a gente tem que ter acesso, pelo menos, ao datasheet de GPU peripherals do processador para saber quais são as funções alternativas que a gente tem nos pinos. Pin configuration também. A gente precisa saber quais são os estados elétricos que o fabricante possibilitou para a gente no pino. Certo? No caso do BCM 2835, eu tenho pull down, pull up. E posso colocar diretamente ele como digital high ou digital low para casos de output. Então, e como eu disse, olha só. Cada vendor, vamos dizer assim, cada fabricante do seu pin control, tem uma documentação. lá em documentation, device tree bindings, pin control e o nome do vendor. Cada vendor vai ter lá a documentação de como ele faz para setar isso nos device trees. Aqui está... não está dando para ler de novo, né? Vou abrir esse cara aqui. Vamos lá. Documentation, device tree bindings, pin control. Aqui. Tem todos esses caras aqui. Vou abrir o BCM 2835. Então, olha só. Aqui a gente sabe o que ele requer para colocar no pin control. Eu preciso de um brcm pins para setar os pinos que eu quero setar a função. e o brcm function para setar a função. Eu posso setar 0 para gp1, 1 para gpio out e o resto são para as funções alternativas do pin. E, no caso do estado elétrico, eu posso colocar isso aqui. 0 para nada, 1 para down e 2 para up. Certo? Deixa eu abrir lá também o device tree desse cara. Que é o... Eu tenho o BCM 2835 aqui, mas é um desses commons. Vamos lá. Vamos lá onde ficam os device trees. Arc, Arm, Boot, DTS, BCM 283x. Cadê você? BCM 283x. Esse cara aqui é o commons de todo mundo que utiliza esse modelo. Cadê a parte de gpios aqui? Opa. Aqui. E aqui, olha só, a gente vai começar a descrição de todos os pinos que a gente tem para esse cara. Como a gente utiliza o mesmo processador para um monte de plaquinhas, eu vou ter algumas funcionalidades e alguns pinos que eu vou utilizar comumente entre todo mundo. Então, ele vai setar aqui os brcm pins. Aqui nesse caso aqui do MMC GPIO 34, por exemplo. Esses pinos aqui, eu vou utilizar eles para MMC, para memória MMC. Então, eu vou setar todos esses pinos aqui para a função alternativa 3, que deve ser a função por lá que trabalha com o protocolo MMC, para a escrita e leitura do MMC. Olha só, a gente pode verificar que isso aqui é um array de pinos, só que esse aqui eu só passei um. Então, todos esses caras vão ter essa função alternativa. E aqui no caso do brcm pull, eu estou setando o estado elétrico. E só por causa do nosso pin 34, eu não pude usar o up para todo mundo. Eu tive que colocar um por um. Só por causa do pin 34, porque o resto é tudo pull up. Então, é isso aqui. Lá o pin control.c vai fazer o que? Vai fazer o parse disso aqui, vai setar nos registradores e pronto. Seus pinos estão configurados. Magicamente. Aí, um outro exemplo da utilização da UART, no GPIO 1415. No caso da Raspberry Pi 0, a gente tem o GPIO 1415 aqui, como TX e RX. É função alternativa dele. Se a gente for ver lá no datasheet dele, ele vai definir lá. GPIO 14, a alternativa, a alternativa 0 dele, vai ser TX. Para RX, vai ser o pino 15. Então, é só eu setar lá a alternativa, a função alternativa 0, e ele vai setar esses caras para mim, para serial. E o que nós temos de novidade no pin control subsystem? Cada fabricante utiliza um padrão. Por isso que a gente precisa lá da documentação, para cada vendor. Porque cada um vai utilizar um padrão para fazer isso. É mais ou menos a mesma coisa que o pin control vai fazer, vai mexer naqueles bloquinhos de multiplex em configuração, mas cada um vai fazer da forma que ele quer. Não tem um padrão. Olha só, aqui a gente tem um exemplo da Freescale, os NXP. No caso da Freescale, você usa o FCL pins e passa o pino, parece ser, e a função ali, o pior é que é tudo 0. Deve ser a função alternativa 0 do cara. Não sei, tem que dar uma olhada no datasheet, tem que ver a documentação desse cara para entender o que ele fez aqui. Porque não tem função que nem tem da Broadcom. Não tem. É um negócio só. No caso da Marvel e da Broadcom, eu tenho coisas parecidas. Mas, ali eu seto uma string e ali em cima eu seto o pino. No caso da RockShip, é também que nem da Freescale. Eu seto sei lá o quê. Fica meio ruim de você mudar de plataforma. Estou utilizando um Exynos da vida, o Exynos é bonitinho. Mas também é diferente dos outros. Eu estou utilizando o Exynos e aí eu quero mudar para um outro processador lá é mais barato. Aí você vai ter que redescrever aquele hardware para os device trees, para o pin control fazer aquilo. E, às vezes, você não vai nem mexer no pin control. Você vai ter que trabalhar com os device trees para o seu projeto. E isso fica difícil, porque você já está acostumado de um jeito, e aí vai para um outro processador, para uma outra coisa, você vai ter que reaprender aquilo, vai ter que ler a documentação de novo. Então, o que temos de novidade é o pin control, generic pin multiplexing and configurations. É colocar a ordem na casa. Não deixar todos os fabricantes fazerem do jeito que querem. Falar para eles, olha, vocês vão ter, aqui é uma lista de propriedades que você pode usar no pin configuration, generic pin multiplexing and configuration. e você só pode usar o que já está definido lá nessa lista. E aí fica mais fácil para o cara mudar um SOC, por exemplo. Mudar de projeto, por exemplo. E aí você sabe que functions vai ser a função alternativa do seu cara. Aí você vai ter que ver lá no vendor qual vai ser a função alternativa que você vai utilizar. É um string. E os pinos também são dados por nomes de strings. E para quem quiser saber mais, mais aprofundamente, mais a fundo do pin control subsystem, nós vamos estar também na Linux DevConf esse ano, em Campinas, em 25 e 26 de agosto. falando um pouco mais, dando alguns exemplos mais de como fazer o port. Porque hoje nós temos, por exemplo, a Samsung, nós estamos já cuidando dos Exynos, do pin control da Exynos, para fazer esse port para esse modelo genérico, para utilizar o modelo genérico. Então, lá na Linux DevConf eu vou falar o que a gente precisa para fazer esse modelo genérico que eu fiz para a Broadcom, para a BCM 2835. Então, vocês todos estão convidados. Bom, era isso. Estamos abertos para perguntas. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa? Você falou bastante a respeito do BCM 2835, demonstrou que tem uma boa experiência com isso já. Vocês utilizam isso mais para pesquisa e desenvolvimento, ou vocês estão utilizando algum produto que tenha esse SOC integrado? Vi que você falou de outros, mas o que vai para os produtos são Exynos e outros, né? Sim. O BCM 2835 é o processador que vai nos Raspberry Pi, né? Então, a gente usa mais para pesquisa e desenvolvimento. Porque aí a gente tem uma plataforma mais aberta da plaquinha, né? Então, a gente pode fazer vários projetos. Mas o que vai mesmo embarcado hoje nos celulares da Samsung é Exynos e Qualcomm. São as duas. A Samsung já usou o Spreadton, já usou Marvel. Acho que eles são esses. Mas, hoje, o que a gente tem é Exynos e Qualcomm. Então, pessoal. Muito obrigado. Se quiserem conversar mais alguma coisa, eu vou estar lá no stand do Cidia, tá bom? É isso aí, Blit.